Eu vi vários vídeos de vários índios que, inclusive, ameaçavam invadir uma delegacia. A imagem, por exemplo, que eu tô agora, aparece aí vários policiais militares na porta da delegacia e tem também vários índios, inclusive com um marrete, um cacetete, uma madeira na mão aí. Eles ameaçavam o tempo todo invadir a delegacia. Repito, o que que aconteceu? O que que motivou essa revolta de índio? E como terminou isso, hein? Poupão, pra que as pessoas possam compreender, é costumeiro a gente falar aí sobre o artigo 157, que é o assalto à mão armada. Esse homem, que é um cacique, que tem o nome de Gertz, de 41 anos de idade, lá de Campinópolis, ele teria um mandado de prisão em seu desfavor. A polícia acabou descobrindo isso durante a sua visita ou algum afazer que ele tinha no fórum da cidade. Quando ele foi no fórum da cidade, lá é protocolo dos atendentes, comunicar a polícia. A polícia militar foi solicitada. Até que o mandado de prisão foi cumprido. O senhor está preso. Mas se trata de um índio, Poupão. E o índio, existem aí algumas regalias, né? E algumas regulamentações. Isso aí. No caso, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, a FUNAI tem que ser comunicada. Mas se tratava de alguém que era procurado pela justiça por roubo. Agora, o roubo à mão armada, ele não pode ser caracterizado que ele pegou um revólver, foi lá e o roubou. Pode ter participado de alguma situação, onde a justiça compreendeu que o roubo foi praticado. Agora, o que foi utilizado, isso é um agravante, que tem que ler o processo para saber o que aconteceu. Mas assim, o protocolo e a medida do mandado de prisão, ela foi praticada. E quando a polícia levou ele para a delegacia, Poupão, um grupo de índios foram lá para poder resgatar e tirar de dentro lá da cela ou de dentro da delegacia, o cacique. Um cacique de 41 anos de idade, conforme aí um tenente da Polícia Militar, que explica para a nossa equipe de reportagem. 12 horas e 13 minutos. Bebê, põe no ponto que o povo está de olho em nós. Comandante, põe neles. E foi no interior do estado do Mato Grosso, na cidade de Campinópolis, que a Polícia Militar passou aí um apuro durante a situação de um ataque à delegacia de polícia civil. Tudo porque um cacique de 41 anos de idade, ao passar pelo fórum da cidade, foi constatado que haveria um mandado de prisão em aberto para ele. A partir daquele momento, um grupo de indígenas com pedaços de pau ameaçavam invadir a delegacia para resgatar o seu cacique. É algo que acabou ganhando aí repercussão nas redes sociais e nas mídias locais na cidade de Campinópolis. De acordo com as informações, a polícia estaria fazendo o seu trabalho. A partir do momento que o cidadão, dentro do Brasil, é constatado durante as veriguações que há um mandado de prisão em aberto, é, de imediato, pedido para que o mesmo possa acompanhar uma autoridade policial. E ali será averiguado por que o mandado de prisão, com tudo aquilo que é prerrogativa por parte da legislação. Não temos conhecimento qual seria o crime praticado e por que o cacique teria o mandado de prisão em aberto. Mas tudo isso foi acompanhado pela Polícia Militar, que pediu reforço da Força Tática, diante daquela aglomeração e até mesmo da invasão que possivelmente poderia acontecer na tentativa de resgate do indígena, a qual estava preso sobre o poder e os cuidados e a cautela da própria Polícia Militar daquela cidade. Na verdade, se o mandado de prisão já tem tempo, está no sistema, né? Mas o cacique veio aqui no fórum de Campinópolis ontem. E o pessoal, ao fazer a checagem, verificou que realmente tinha o mandado e já solicitou a presença aqui da viatura nossa para fazer a comissão dele para a delegacia. E hoje já viemos para cá com reforço, hoje cedo. E hoje, por volta das 9 horas, 10 horas, eles chegaram lá no quartel. E já secaram o quartel fazendo ameaças, querendo saber qual foi o motivo da prisão do índio. E conseguimos negociar. Estava eu e o tenente Orlando e o tenente Sidney no local, juntamente com os nossos policiais militares, né? A gente conseguiu fazer a negociação com os índios. E eles vieram aqui para a porta do fórum, aqui de Campinópolis. E, segundo eles, queriam conversar com o juiz para ver o que o juiz poderia fazer para decretar a liberdade provisória para o índio. Com imagens de Giovanni Surtes, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior. Aconteceu, está na tela. Obrigado, Didio.